Saudações, terráqueos! Bom, hoje estou aqui pra fazer mais um diário de cabelo colorido pra vocês que no diário de cabelo colorido eu sempre faço pra vocês umas resenhas meio loucas sobre as tintas que eu passo no cabelo que é legal pra você saber antes de você comprar uma tinta se ela dura bem, se a cor dela fica daquela cor mesmo que vem no potinho quanto tempo ela fica no cabelo, se ela gruda, se ela desbota rápido todo esse tipo de coisa que a gente gosta de saber sobre uma tinta de cabelo antes da gente comprar e a cor da vez é essa cor muito louca multicolorida que eu sou um unicórnio as cores da vez são todas da Manic Panic e eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos esse aqui ó, é o Atomic Turquoise esse meio azulzinho aqui embaixo dele eu tenho o Electric Lizard que ele é um verde limão que parece amarelo no vídeo, mas se vocês forem lá no meu Facebook e no Instagram vocês vão ver a cor dele de verdade ele é bem verdinho aqui dentro eu tenho um que parece um pouco magenta que é um rosinho um pouco mais escuro que é o Cleo Rose embaixo dele eu tenho o Ultra Violet que é o Violeta da Manic Panic e esse é a parte de cima é o Cotton Canned Pink ele é esse rosinho bem clarinho ó essas são as cores do cabelo e eu vou falar pra vocês sobre essas cores da Manic Panic quanto tempo elas vão ficar no meu cabelo se elas grudam, se elas desbotam rápido se elas ficam bonitas quando vão desbotando aquelas coisas legais que é bom a gente saber sobre a tinta então começa agora a resenha desse meu cabelo de unicórnio louco e vambora bora ver se essa tinta da Manic Panic é boa bom, vim mostrar como é que tá as cores do cabelo essas são aquelas tintas da Manic Panic e ó, ele tá bem desbotadinho bem desbotadinho ele tá bem algodão doce ó hum tá bem clarinho e as cores não tão desbotando tipo feias sabe tipo, ah sei lá o azul tá desbotando e ficando feio ou assim, as cores tão desbotando e ficando um tom pastel o que é muito bom porque não fica com aquele cabelo tipo com as cores maluca, manchado então tá muito bonitinho porque as cores tão desbotando e ficando só clarinhas ó eu tô adorando parece que eu fiz de propósito rosa não gruda tanto já tá bem desbotadinho tá bem clarinho eu tô amando e é isso eu vim gravar rapidinho porque não ia dar tempo e a gente precisa né vocês precisam descobrir se essa tinta é boa ou se não é então eu vim gravar rapidinho pra poder mostrar pra vocês eu beguejei e pisquei o olho mas bora lá vamos ver daqui a um tempinho que cor que ele vai ficar bom galera meu cabelo já desbotou praticamente todas as cores da Manic Panic e eu vim mostrar pra vocês como é que ficou ó aqui é rosa de cima ele foi embora tá aí eu acabei de lavar o cabelo tanto que eu nem tenho feito secar direito como já vou mudar de cor de cabelo e eu vim mostrar pra vocês como é que ficou depois que desbotou totalmente todas as cores da Manic Pan então ó só o rosa né que era aquele rosão bonitão ele já foi embora ele desbotou ficou nessa corzinha assim ó a base ficou super legal não ficou tipo rosa ficou meio amarelo alaranjado não ele desbotou super bem então muito bom as cores de dentro que eram deixa eu roubar aqui era tinha rosa tinha verde tinha azul eles todos desbotaram e ficaram clarinhos sabe não ficou tipo uma cor esquisita ou nada parecido a única cor que desbotou pra outra cor foi o verde e o verde ele desbotou aqui ó pro amarelo mas ficou bem clarinho o rosa que tá um pouquinho mais cortinho aqui dentro ó mas não vai interferir na próxima cor que eu vou colocar então já vou pintar e sobre as tintas da Manic Panic eu gostei muito vale muito a pena elas rendem elas são cheirosas e elas desbotam na cor delas elas não tipo o azul fica verde ou fica amarelo ou rosa fica alaranjado então é uma tinta muito boa vale muito a pena e aquilo é uma tinta que durou mais ou menos cerca de um mês e pouco no meu cabelo sendo que eu não fiz nada pra manter a cor no caso tipo usei alguma coisa específica pra manter a cor então saiu rápido entre aspas porque eu gosto de mudar de cor o tempo todo então eu não me preocupo muito em manter a cor que tá no meu cabelo sabe toda vez que eu passo uma tinta diferente mas é uma tinta que com certeza se você manter ela vai durar porque ela desbota pro tom dela assim bem bonitinho sabe ela não vai ficando esquisita tipo desbotou tipo pinto o cabelo azul sei lá sai verde não isso não vai acontecer com a Manic Panic bom pelo menos essas cores que a gente testou aqui que vocês acompanharam no diário de cabelo colorido e é isso espero que vocês tenham gostado que vocês tenham conhecido um pouco das cores da Manic Panic vou continuar fazendo resenhas pra vocês sobre as tintas da Manic Panic tem outras cores aqui eu vou testar em breve pra vocês é isso eu adorei eu espero que vocês tenham sido úteis pra vocês pra vocês quando vocês quiserem pintar o cabelo com alguma dessas cores da Manic Panic vocês possam saber que cor que ela desbotou quanto tempo durou espero que tenha ajudado vocês é isso eu vou deixar aqui as minhas redes sociais pra vocês acompanharem meu facebook meu instagram meu twitter meu snapchat pra vocês poderem me dar opinião na próxima conta do meu cabelo pra vocês participarem do sorteio e vocês verem que eu sempre posto muita coisa legal lá então acompanhem as redes sociais se você gostou dá um like lá embaixo compartilha é importante pro canal continuar crescendo e é isso aí espero que vocês tenham gostado beijos e até a próxima tchau 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 tchau